1ª Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 4 Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou Seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a Sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e Ele em nós, pois que nos deu do Seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou Seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade, não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. 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 Amém.